Eu tenho duas abelhas. Eu tenho uma abelha que raspa a cera da seiva da planta e pega esses compostos. E eu tenho uma abelha que não faz isso. A abelha que faz isso constrói colmeias que são antibióticas, que têm proteção contra micro-organismos. E a que não faz não tem essa proteção. A que faz deixa mais descendentes. Portanto, esse comportamento é selecionado. A abelha não precisa saber que tem flavonoide. A abelha não precisa saber de nada disso. Mas a própria evolução, nesse caso, a partir da seleção natural, vai selecionar aquelas que têm esse comportamento. Sem elas nem saberem que planta produz flavonoide. Porque a planta também não sabe que produz flavonoide. Ela produz porque evolutivamente plantas que produziam flavonoide sobreviveram melhor. Cara, isso é lindo demais. E aí a gente pega esse compost, coloca numa bombinha e espirra na garganta.